Música Aqui eu moro caso assim no centro, a torta direito na sul, leste e oeste e a favela ao redor. A guerra é mesmo de coisa de tráfico, carro de drogas, estilo cidade de idos mesmo que eles tentam tomar a boca de fumo um do outro e isso causa muito transtorno dentro da nossa comunidade. Aqui está acontecendo tiroteio quase todos os dias, aí os caras de lá vêm para cá, vêm para aqui para meter bala aqui, aí os caras também se arredam, vão para lá e assim começa a riqueza. Tem menino que gosta de não sei o que, brincar de galera, não pode ser assim não, que vai-se embora cedo. Canta assim, fui na tua favela, quero ver tu ir na minha, à minha disposição. Eu mostrei que eu fui lá, agora vem para a Santa Mara, para nunca mais voltar. Vou brincar, quero jogar bola, não vou jogar minha vida fora. E você aprendeu a dançar breque com quem? Com o Diego, o Diego é uma espiária, mas ele não me ensinou nada não. Então, quem é esse Diego? Esse daqui, ó, esse biscoito aí, vem para cá, biscoito. Opa, eu mando ele para lá também, eu vou falar assim. Diego, você ensinou o que a gel? Eu ensino ele a dançar breque e fazer um caderninho, ensino ele a dar mortal, um cadernegócio, ensino ele a dar suicídio, um mortal de apoio, um cadernegócio aí. Eu tenho que ensinar a ele, porque, sei lá, vai eu, se eu fizer essa resposta, eu fico alegre. Eu acho, eu acho, eu acho a massa, porque eu estou ensinando ele, foi o mortal que eu fiz, ensino mais a ele. Um dos dois, você gosta mais, ou do breque ou da capoeira? Para mim, eu gosto mais do breque, mas, eu gosto mais dos dois, mas para mim eu prefiro o breque. O breque faz o que para você gostar muito dele? O que eu gosto é uma coisa muito bonita. O breque faz que fica, se agrada pela cultura da gente e faz que se ama a gente para se apresentar. Por que tu caia isso de cabeça? Está perigoso demais. Porque a pessoa mete o joelho no chão, aí vê a escapola e cai de cabeça, cai de costas, cai de tudo. Eu desaprendi mortal, eu ensinei a gel e aí caí, aí fiquei traumatizado até hoje, aí não estou mais. Só que ainda é a gel, caí de cabeça e quebrei a perna e eu parei até hoje. Como você se deu mortal assim, você sentiu o que? Vou conseguir, eu vou cair, você ficou um pouco nervoso sim ou não? Fiquei nervoso, mas consegui. Muito importante que você conseguiu, né? E é que a gente vai parando por aqui. O breque também é uma coisa que eu danço, não porque ganha dinheiro isso. É porque eu gosto de mostrar minha cultura para os outros, mostrar minha cultura popular. E também mostrar que quem está na vida do crime, se quiser pode falar com a gente, a gente é obrigado. A turma também chega assim. Eu tenho que parar um pouquinho, pensar qual é o lado melhor e seguir. O que é mais importante é você se interessar e ter criatividade para saber o que você vai fazer, para não se machucar. Porque tem um movimento pesado, porque as pessoas não tem modo de eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Mas não sabe a manha, aí chega outro, olha, vai assim não, tu pega, faz isso, faz isso, faz aquilo, ensina, aí é como ele vai, ele aprende, já vai passando para outro, para outro, para outro e assim vai. E você faz solto mortal? Desde os 7 anos. E você se sente quando está dando umas cambaiota do jeito que você dá? Sinto que eu estou voando, sinto bem no ar. Qual é o nome dos movimentos? Tem vários, tem mortais, folha seca pirueta, tem mortais de outros tipos, que é gilete, sereia, pirueta, tem bolinha, carpa, tem um moto. Me solta batendo. Mãe, não dê valor por ser sonho e tua luta, diploma da minha mão, sorriso formatura, não fui seu orgulho diretor de empresa, virei ladrão com a faca que mata a compreensão. Quando surgiu o nome rap, o nome rap significa ritmos e poesia, tipo assim, você pegar suas poesias e colocar no ritmo daquela batida. Aí daí vem o nome rap, ritmos e poesia. Poesia é um relato, na minha concepção, um relato de vida, um relato de alguma coisa que a pessoa viveu, que a pessoa estudou. É um relato, a pessoa bota o seu sentimento ali num papel, com a caneta e um papel, ele expõe o seu sentimento. Eu aprendi na rua, aprendi na rua, aprendi na favela. O que me expõe no rap são os fatos realistas que muita gente vê, mas não quer enxergar de verdade. Eu quero expor o que eu sinto, o que eu vejo na minha música, no rap. A ideia era fazer uma coletânea com rapaziada que não tinha nenhuma condição de gravar. Todo mundo tem um rap, tem alguma coisa, escreveu alguma coisa. Então a ideia era chamar a galera, tipo o Rodrigo que já tá fazendo um rap, o Ocado que já entra na roda de break, o Julandinho que tá sempre rimando, já foi lá na jornada meter o rap. E a ideia era a gente fazer um projeto, a ideia era a gente fazer uma coletânea, onde essa coletânea tivesse relatado a música de cada um, né, e um pouco da história de vida de cada um. É, as crianças querem brincar no meio da rua, mas não podem, porque qualquer coisa é tiroteio pra todo lado. Aí mataram um piranha lá no canal, um piranha jogando bola de gura, e bateu um tiro nele, um tiro perdido. Lá na, onde eu moro, na minha comunidade, saudadinho. Não, além dali, porra, a galera se drogando, pá, bebendo, querendo chegar em casa e alocar nada da mulher. E, bom, isso deixa revoltado, mais ou menos isso que eu falo na letra. Eu queria entrar mais na parte de violência e tentar, porque também não sei se vai, assim, tentar levar um pouco do pé no chão pra dentro da música. Eu queria falar, assim, um pouco no meio da violência, e o que me faz se afastar da violência, das drogas, através do pé no chão. Morar na Favara não é fácil mesmo não, o cara é discriminado, é perigoso, tem que estar cedo. A maioria do pessoal que, quando eu vou sair pra, com a minha mãe, pra algum campo, já pergunta de onde tu és, Santamaro. Aí diz já, só tem ladrão, aí eu ia botar já o refrão, aí eu botei, Santamaro não só tem ladrão, tem trabalhador e também tem cidadão. Eu só fiz esse refrão e eu vou fazer já o resto. Lá dentro tem as coisas ruins e também tem as coisas boas, a gente vai lá como bom pra gente. A maioria das pessoas, assim, que não gostam da cultura hip hop, não quer saber de rap, pra eles, o rap é mais apologia ao crime. Se o menino não entrar na vida errada, foi porque o funk, o rap, atraiu ele. Se não fosse hip hop, eu gostaria que eu tava nem aqui. Se não fosse hip hop, eu gostaria que eu tava na cadeia, sabe? Tudo que o cara quer falar, da favera, o cara vai botando na música, já tá... Um pedacinho que você faz, você vai pensando no que aconteceu lá, você vai escrevendo. O que dá certo pra botar na parte da música, o cara bota. Isso eu acho legal pra rádio. Ele só fala de morte, de chacina, de roubo. Falar sobre tudo um pouco, o hip hop, o rap. Falar... Pode abranger todos os temas, amor e tal. Rebeldia, qualquer tema. A gente tá brincando aqui, na verdade. Só agora eu quero que cada um individualmente grave a brincadeira, viu? Sou do hip hop, não tenho medo de falar. Sou do hip hop, não tenho porquê esconder. Mas como vai saber que o hip hop vai crescer? Sou do hip hop, não tenho medo de falar. Sou do hip hop, não tenho porquê esconder. Sou do hip hop... Sou do hip hop, não tenho porquê esconder. Mas como vai saber que o hip hop vai crescer? Tá legal, vamos fazer o seguinte, eu já decorei. Não tenho medo de falar. Não tenho medo de falar. Também não tenho porquê esconder. Sou do hip hop, não tenho medo de falar. Sou do hip hop, não tenho porquê esconder. Mas como vai saber que o hip hop vai crescer? Sou do hip hop, não tenho medo de falar. Sou do hip hop, não tenho porquê esconder. Mas como vai saber que o hip-hop vai crescer? Aí, você que tá aí no hip-hop Mostrando que não tem sorte e fazendo um limbo A ideia é que vocês soltem a voz Não fica mais, foi legal do jeito que você me colocou Mas você solta mais Santamaro não só fez ladrão Tem trabalhador e também tem cidadão Santamaro não fez só ladrão Tem trabalhador e também tem cidadão Vai, rapa! Mas o ano se passando, vidas também passam Carros, drogas, mentes, embaraçam A TV que me ilude, era pra misturir O meu presente é sem futuro, não quero isso pra mim Morre um, dois, três, ninguém sabe a razão Morre quatro, cinco, seis, e não temos a solução Morre um, dois, três, ninguém sabe a razão Morre quatro, cinco, seis, e não temos a solução Amanhã pode ser eu, ou pode ser você Com a cara estampada no jornal ou na TV Mora na favela não é fácil Quem mora numa rua deve estar ligado Então mora na favela não é fácil Quem mora em Santamaro também deve estar ligado Dos amigos que se forem eu fiquei foi por aqui Eu sou bico, capoeirista, grafiteiro e MC Desculpa aí a mim, se eu falei mal Eu sou o MC, eu tá do lado da beira do canal O pé no chão procura descriar uma identidade de criança E qual é a identidade de criança e adolescente? O questionamento da sociedade como adolescente que protesta, que diz o que pensa De criança, de poder destruir um brinquedo, de criar e recriar em cima Sou negro, pobre e tenho toda uma capacidade de criação O meu vizinho também As pessoas que estão ao meu lado também A partir disso se começa a construir uma identidade coletiva Uma identidade de grupo E isso é a força que começa a mobilizar e transformar a comunidade Através da educação de rua Educando as pessoas que Ao mesmo tempo que Se ela identifica no espaço de rua O ato de criação Os meninos criando Fazendo música Fazendo percussão Dançando Em um ato de criação Essa pessoa identifica a grandeza da criança A grandeza do adolescente Ela saindo da zona sul Indo pra zona norte Ela vai encontrar uma outra criança Que estaria na mesma condição E ela vai enxergar naquela criança Essas potencialidades Assim eu me sinto bem Tá aí tudo aí É pra galera passar e Ver o que é que é isso aí Que a gente tá fazendo Pode ver Que a galera passa tudo Olhando Isso aí é sentimento Tudo é uma questão de sentimento Que a pessoa impõe no que faz E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu sou dono disso Eu me aproprio disso Esse movimento foi criado por mim Eu trabalho tanto a história da rima quanto a história de bistrofe, o verso Porque a poesia é alma, a poesia é sentimento Então a gente tenta ao máximo extravasar toda a sensibilidade Não é só a revolta, não é só a inquietação Eu trabalho muito você expressar o belo através da poesia Mesmo criticando algum fato, mas mostrando que tem toda a força de vontade, toda a desenvoltura Para superar tal episódio que não foi legal ou que não está sendo legal A utilização do rap como possibilidade de transformação social Porque é poesia que retrata uma realidade, que focaliza uma realidade concreta Mas para isso é necessário se utilizar de instrumentos pedagógicos bastante firmes Para que ele não se transforme, pura e simplesmente, numa mercadoria a mais de consumo O Datafone, ele tinha voz, mas aquela história Ele deixava a voz dele presa dentro do peito, ele não soltava a voz Mas a voz não, a voz tem que sair, aí que tá, a voz tem que sair Tipo, a voz é a coisa mais importante nesse momento Eu devo falar bem alto Não, não é bem alto É cantar Sou do hip hop Sou do hip hop, entendeu? Sou do hip hop, eu tenho medo de falar Sou do hip hop, eu tenho medo de falar Então, o trabalho que foi feito com ele foi de colocar o que ele tinha pra fora Então ele tava cantando Não tinha condições Vamos na defesa, solta ele Entendeu o que aí, né? É cantar, cantando Aí ele vai estar cantando pra captar a tua voz Então tu tem que se concentrar ao máximo no microfone pra que tua voz Parado É, parado Sem balançar a cabeça Dentro pra fora Começou a respirar, respirar com a voz Então foi muito legal também É proibido falar, é proibido chorar Fica quieto Seja na escola, não há o exercício da fala Em casa também Não há um diálogo direto e participativo com a família E tem um elemento maior ainda Que a primeira possibilidade da criança Se comunicar com a voz Ou através da fala É o choro E logo que eles nascem Cala a boca, menino Cala a boca, menino Ou seja, essa palavra Cala a boca, menino É muito presente Chega a polícia numa comunidade Não deixa que as pessoas falam É tudo cala a boca Cala a boca Chega pra abordar Na madrugada Os policiais Não permitem nem que os jovens falem Já chegam Descendo o pau, descendo o cacete E cala a boca E fica quieto e vira de costas Então Esse exercício Da fala do Kupiop É uma Trazer no presente Algo que é impossibilitado No cotidiano Que é estado Possibilitado no momento passado Então, através do rap Através Dessa cultura hip-hop E do rap Que permite Eles falarem Não coisas abstratas Mas expressarem A imagem que eles vivenciam No cotidiano Isso facilita a fala Falar da sua Falar de coisas Que está Presente Que está no dia a dia Isso estimula Para que eles possam Começar a soltar a voz Soltar a fala Começar a se comunicar Vai, vai, vai Tu já pode começar assim Sou do hip-hop Deixa eu apagar logo Duas vezes só É muito difícil Porque Sei lá Com esse negócio no ouvido A pessoa Sei lá Mas É massa É difícil E é bom Porque a pessoa Aprende mais E tal Eu acho Eu acho Que é trocando Ideia Que o cara Aprende mais Eu acho Tá ligado Que É massa Eu acho Bom Ficar disso O cara Trocando ideia Que Às vezes Surge mais pensamento Na cabeça Que o cara Botar na letra No caso E nisso Já Estava pensando Em montar Um Um grupo De rap Que era Que se chamava Vitima do sistema A gente Criou o primeiro verso Que é Vitima do sistema Cantando namorar Esse é o rap Periférico Perifimusital Esse é o primeiro rap Aí a gente Foi criar E a gente Como eu falei Na reunião Se não fosse O hip hop Eu acho Que já tava Preso Já tinha Empacotado Sei lá Porque microfone É responsabilidade Você tem aquela Responsabilidade De falar Uma coisa positiva Certo De você Ali você Tá educacionando Quem tá Prestando atenção Na sua ideia E assimilando Um lado muito importante Que o hip hop tem É de estar sempre Participando Da vida das pessoas É que tá sempre Lutando Batalhando Pra ver Pra salvar vidas Pra tirar das drogas Pra Pra educar Pra formar cidadãos Quando eu tô dançando Já tá estourando Que a energia É muito massa Mesmo E Quanto mais você dança Mais a vontade de dançar Você nunca quer parar O break dance É uma dança Que tem disciplina Que tem movimentos Determinados São movimentos São movimentos Que exigem A perfeição Para ser Caracterizado Aquele movimento Então Sob efeito De drogas Sob efeito Da utilização Das drogas Esses movimentos Serão prejudicados No hip hop Ganha um elemento a mais Isso Que é O estímulo De que quanto O outro sabe Alguma coisa a mais Me estimula A eu saber mais também Então Se num grupo De dança De hip hop Vamos dizer O domínio Da técnica Das danças É baixo Desestimula também Aquele que sabe Um pouco mais Então A partir desse ensinamento De dizer Olha Esse movimento É desse jeito Tá bom Mas pode melhorar aqui É um estímulo Para que aquele cresça Que pode estimular Ele também A estar Numa palavra Que eles usam muito aqui Tá na estiga Então eles são responsáveis De ensinar os outros Para que a roda Que o momento Da confraternização O momento da dança Seja também Bastante estimulante Para todo mundo O break foi feito Para não brigar Porque faz tempo Tinha gangues E era um grupo de gangue Contra outro grupo Agressivamente brigando Mas o break criou Para não ter muita violência Brigar sim Batalhar Tipo no estilo de dança Na dança Um grupo contra outro Não brigar sim Bater Só dançando Demonstrando o que sabe Isso é a batalha do grupo Ele pode fazer o meu passo E em cima do meu passo Botar outro movimento Em cima desse Aí supera Aí então pronto Ele tá fazendo uma cadeira Aí eu pego a cadeira dele Passo a cadeira E passo o pé Já superou o movimento dele Aí ele vai Vai Dá um flecha Cai na cadeira E passa o pé Já superou o movimento Muito bonito né É Dá uma folha seca pirueta E cai de cabeça Aí acabou a roda Ah é Acaba a roda Por quê? Porque é um movimento Que ninguém conseguia fazer Curte tava na praça Ele me convidou Pra fazer uma música Eu disse pra ele Que eu não tinha capacidade De fazer uma música Porque é muito complicado E é muito grande Pra fazer também Aí Jonas fez Vai Eu te dou um apoio Ou Vou Tentando te ajudar Vai fazendo Fui Tentando fazer As letras Aí eu Tava conseguindo O Jonas também Me ajudando Aí eu Consegui E agora Eu Fui Fui pra casa de Big No sábado E gravei a música Errei né Mas Também eu Consegui fazer Perfeita Não é só falar isso A violência Vai ter que parar Você vê que o Italo Ele Começou Aquela música Quando ele trouxe Ele trouxe A violência Vai ter que parar E eu disse Não Italo A base Ela perde mais Mais raiva Mais indignação Porque É um problema A violência Hoje Ela Ela realmente Talvez seja O maior problema Da nossa sociedade Além de tudo As drogas E aí O Italo Trabalhou muito bem Isso Eu demorei muito Pra conseguir Esse resultado dele Até porque O Italo Super Saca as coisas No ar Ele É muito inteligente Na hora Eu fiquei nervoso Senti assim Senti um pouco De insegurança Mas também Não foi essas coisas Todas não Pra É Dificuldade Pra pegar não Foi rápido Também eu gostei E agora Só Só treinar mais E aperfeiçoar Pra ir fazendo Outras músicas Uma coisa que Que eu vejo Que é muito Contundente É a questão Da identificação Você se Você se identificar Com Com o que você Se apaixonou Na primeira vez Que viu É muito bom É muito bom E isso é que você Tem que fortalecer Em cada menino Em cada menino Uma coisa Uma coisa Que tá acontecendo No pé no chão Que eu tô vendo Nessa questão De referência É que Tem menino Que eu posso Dar um exemplo Como o Ítalo Ítalo é um B-boy Que pra mim Já tem Uma formação Muito boa Muito importante Dentro do break Mas me surpreendeu No primeiro dia Que eu vi ele Cantando o rap Que foi no eco Da periferia A interpretação Os gestos O olhar No olho das pessoas Assim Pra mim Ele se mostrou Como um profissional Uma boa referência Aê rapaziada Me atenta E tentar que seja Assim Resisto Sou guerreiro Sempre tive vontade De gravar um CD Na minha vida Sempre tive vontade De trocar as ideias Comedinhas aí Pra mim fazer um look De rap Já pra isso mesmo Pra gravar disc Que tá no mercado Pra vender E tentar conscientizar Nem que seja Um pouquinho assim A galera aí Sobre tudo que acontece Dentro da favela Não só na favela Mas também na cidade O que a gente vê Não vi alguém de quadra Mas me calei Não, não falo nada Viajo, paro Penso e reflito O que a gente vê Na televisão Tudo que é bom não Assim como também Na favela Nem tudo é ruim Tem coisas boas Lá dentro também Com a gente E a letra Foi porque Na minha comunidade Ali em Salgadinho Eu vejo Muito isso Que eu falo aqui Na música Mortes A galera Na lama mesmo Lascado Sem ter o que comer Pedido esmola No sinal E é isso Comecei a Me interessar Pelo hip hop Desde cedo Logo Eu tinha uns Doze anos de idade Quando eu vi A galera Grafitando Na cidade Anêmico Alado Aí eu estava Voltando da pista Da rua da Aurora Aí passei ali na praça Estava Agorizada Dançando Aí eu parei Para perguntar Como é que fazia Para aprender Aí daí Eu falei com o Brau E estou até hoje Aqui no pé no chão Acho que Há uns seis meses Já Quem sabe Disso aí Que a gente está fazendo Hoje E a gente Possa tocar Para frente mesmo E mais tarde Estar Como Zé Brau Faço subúrbio Confluência Acho massa Merda Esse é o poder da arte Que consegue romper o silêncio E vista a cultura hip hop Como uma cultura de arte Também através dessa arte Se pode romper esse silêncio Por exemplo É muito difícil você chegar A gente chegar Para um Para um grupo Um grupo que determina O poder do tráfico Numa comunidade Que Aquilo que ele está promovendo Muitas vezes Está levando A morte De muitos jovens Eu como Um cidadão Ou Qualquer pessoa Diretamente Falar para essas Para esses grupos De tráfico Presentes na comunidade Essa questão De uma forma direta É impossível Você não sobrevive Um minuto Depois que você falou isso Mas Essa mesma mensagem É dita todo dia Para esses traficantes Através do rap E eles gostam Do rap E eles dançam Com uma música Que está denunciando As coisas ruins Que eles estão fazendo E admiram Meu som e rap E admiram E esses meninos Têm todo o respeito Pelos traficantes No qual eles estão Denunciando Então é esse poder Da ruptura Do silêncio Através Do reconhecimento Da arte O bicho está fazendo arte A perspectiva Era essa mesmo Eu não achava Que de uma hora Para outra A gente ia estar Fazendo milagres Na música Até porque A gente está trabalhando Pela primeira vez Com os meninos Que nunca escreveram nada Só tem Na verdade O dia a dia deles Dentro da periferia E vê Tudo o que acontece Por lá E vivencia tudo E a gente só pediu Para que eles Vivencias tudo Agora em forma de música Que relatam Como Todos os grupos de rap Relatam o dia a dia Da periferia A surpresa Foi com Tanto com o Bruno Né E com o Italo também Porque assim A música já veio Praticamente pronta O processo É todo do zero A gente simplesmente Deu a ideia para os meninos Já sentaram Começaram a escrever E já sai com a letra Já sai com a ideia O Bruno também O Bruno me surpreendeu Até mais um pouco Porque o Bruno Além de gravar De ter sua letra Ele é o tipo Do cara que tem a expressão Ele chega E se posiciona Como o cara Da rima Na espera A ação de um a outro Eu vou falar Para vocês Que vão ter que me escutar A violência contra as mulheres Eu quis falar Sobre o tema da mulher Porque ele Que também está acontecendo Muita violência Contra as mulheres E também por ser Porque a minoria Da coletânea Ser mulher Eu achei que Uma música falando Sobre a mulher Ser importante É tentar fazer com que As mulheres que sofrem Violência É... Fiquem conscientizadas De que aquilo ali Que está acontecendo Com a mulher Não é certo Não é bom Né? E denuncie Não tenha medo Mas eu já vi muitos casos De uma mulher denunciar E acabar morta Aí por isso Por esse motivo Acho que muitas outras mulheres Não denunciam Por ameaça Às vezes até porque Gosta Mas... Não dia Com força De uma outra mulher Teto lá de rosa Isso Acontece ainda Com minha tia Sim O meu tio bate muito nela E... Eu não sei como ela aguenta aquilo não Ela tendo uma casa Ela tendo casa Tendo filhos Que podem ajudar ela E ela quer ficar ele Quer sair dali Quer ficar ali com ele Com pena Porque ele pode virar a cabeça E se ela for pensar só nele Ela vai acabar Eu já disse Ela só vai acabar morrendo aqui mesmo Ao mesmo tempo Ela tem muito medo Porque por ele ser muito violento mesmo Ela tem muito medo Aí eu até entendo Mas eu não aceito Porque eu pergunto a ela Por que a senhora fica aqui A senhora é muito besta Ela devia ter que ir embora Mas ela... Ela só vai dizer Que pensa nele E acaba não pensando nela E fica sofrendo Uma mulher tão nova Parecia uma mulher idosa já De tanto... Sofrer na mão de mim Passar a denúncia Pois é gratuita Não espere a ação De uma outra vítima Esse rap eu fiz Pra conscientizar As mulheres que sofrem violência Eu já ouvi falar Muita gente falar Que o hip hop é machista Que é uma cultura machista Eu não acredito nisso E tá sendo o momento Trabalhar com as meninas Lá no Arruda Porque eu tô sentindo O retorno delas Em questão de entusiasmo De vontade de conseguir A dança do break E elas me passam Que tão muito felizes Porque já fazem parte Do break São biguelas E elas não se sentem Em relação aos meninos Inferior Muitas falavam Falavam pra mim Que tinham receio Tinham vergonha Tinham medo Que os meninos falavam Ah vocês nunca vão Aprender o break O break é negócio de homem Esse machismo Que eu acho que até Por inocência deles Mas elas superaram Esse obstáculo Principalmente E hoje estão formando Um grupo Que tá sendo muito legal Trabalhar com elas Somos mulheres E merecemos respeito Mulher não veio ao mundo Pra ser escrava Mas as outras meninas Têm um estilo feminino De dançar Isso é que é legal Por quê? Porque elas já têm o manejo E são peritas Na dança popular Isso a gente não pode negar Sabem dançar E algumas agora Tão praticando a capoeira Já facilita muito mais Essa coisa da força física Já tão fazendo a dança popular Algumas já tão Se aperfeiçoando muito bem Na percussão Então tudo isso É a prova que as meninas Não estão Por baixo de nada No contrário Chega de violência Chega de violência Basta sem vingança Deja humildade Solidariedade Respeitando a pessoa Da sua comunidade Paz e união Amor e esperança Chega de violência Basta sem vingança Tenha humildade Solidariedade Respeitando as pessoas Da sua comunidade Eu acho que para ser um bom dançarino mesmo Tem que não saber dançar também Não saber muito dançar Só porque eu danço muito Eu sou um dançarino ótimo Tem que ter respeito Solidariedade e humildade As três coisas que o Pai no Chão me ensinou Com a expressão verbal Aqui é atitude rap nacional Não praticar violência Irmão, isso vai acabar Quando as pessoas conscientizar E tentando no máximo evitar Seu irmão Ficando longe De confusão Mesmo se pisarem no seu calo Diga que não Isso seria um belo ato Cidadão e quente Essa palavra está na sua mente Paz e união Amor e esperança Chegar de violência Corta, corta Corta, corta É rastro Paz e união Amor e esperança Chegar de violência Basta sem vingança Tenha humildade Solidariedade Respeitando as pessoas Da sua comunidade O problema não é Ser o melhor não Ser melhor do que o outro não O problema é você para ali Treinando Fazendo isso Se ferrando todo Mas está dançando Não só uma criança que é CMC DJ, b-boy Grafiteiro Sempre tem que estar antenado Em meio à sociedade Para ver o que é certo e o que é errado Porque o pessoal que se droga Também sabe o que é certo e o que é errado Mas de uma forma muito diferente O hip hop salva mesmo Que eu vejo aí Aqui mesmo tem Tem alguns casos Que você deve saber Que o pessoal Por causa do hip hop Deixou muita coisa ruim Para trás E está vivendo paz Eu podia também me envolver Que todo mundo é vulnerável A um Digamos um fenômeno desse Hip hop É uma coisa muito boa Não só para a gente que faz parte Como para as favelas Para as cidades Tirar as crianças das drogas Não só as crianças Como os adultos também Que se interessam pelo rap Aí se sai Da violência Das drogas A gente mostra que na favela Não tem só Roubo Não tem só Assassinado Só drogas Como tem cultura também Não só canto rap Para querer ser famoso Eu quero falar da favela Como é que acontecem as coisas Meu professor é Eu não tenho professor não É um Ensinando o outro Acho que A parte que eu comecei a curtir A praticar cultura hip hop Aprender a respeitar mais as pessoas Acho que eu não estava nem aí Me xingar minha mãe Eu comecei a escutar as letras E ficar refletindo Mais Aí fui me tocando Que é uma coisa muito massa E faz respeitar E ganhar mais respeito Também das pessoas Paz e união Amor e esperança Chegar de violência Basta sem vingança Tenha humildade Solidariedade Respeitando as pessoas Da sua comunidade Paz e união Amor e esperança Chegar de violência Basta sem vingança Pô, o rap O rap, o break Vamos dizer O hip hop Me fez fazer coisa Que eu nunca fiz na minha vida Eu ia pro colégio Não queria nem estudar Como eu entrei no grupo Pé no chão Comecei a escrever minhas músicas Tô lendo muito Que eu nunca fazia Lendo livro Lendo literatura de cordel Eu estudando no colégio Sem faltar um dia E dou muita coisa Até mais carinhoso Que a minha mãe eu tô Depois que eu me envolvi Com a cultura hip hop Com o rap E a esperança Chegar de violência Basta sem vingança Tenha humildade Solidariedade Respeitando as pessoas Da sua comunidade Amanheceu mais um dia Deus abençoe a periferia Na nossa cabeça Está sempre o mal Mas a respeito Eu não vou ser mais o marginal E o sistema Me joga no abismo E o que mais incomoda É o puro cinismo A informação Da gente que mora Dentro da periferia Vem do próprio rapaziada Que mora dela mesmo Agora se eu vejo Um gambé pegando um moleque E fazendo coisas Que não deve fazer e tal Ali já me chateia Aí eu pego uma caneta Um papel e começo a escrever Muita gente pensa Que dentro da favela Só existe droga Violência Assassinato Isso, aquilo Se eles perceberem O talento de cada um de nós Ele está enterrado Se a gente luta E desenterra ele Ali ele vai desenvolvendo É como se fosse uma árvore Quando a árvore desenvolve Ali ela vai botando frutos Seja o que for Para a gente não basta Só a denúncia Mas também Entra Dentro de uma forma propositiva Que é a transformação Com a própria arte Dessa realidade E você vê o resultado Quem era seu inimigo Hoje é seu aliado Não presta atenção Em que seu amigo fala Daí rolou o tiro Está dando tudo Em movimento Sai de casa Ao invés de ser uma boa alimentação E dar um salto daquele Está ali suando Tocando uma faia As meninas fazendo movimento Elas estão lhe dando de tudo Mas estão lhe dando de tudo E com prazer Ela está atingando Ela não está pedindo nada em troca É para avocar para a sociedade Que eu também não tenho a ver Com essa história Parece que a sociedade Pensa que a gente pode resolver tudo Através do dinheiro O dinheiro é a única forma De resolver O mundo Resolver a situação do mundo Mas na real Não é bem assim Existe só apenas Uma palavra Uma atenção Mostrar caminhos Diferente Fazer com que essa pessoa Também possa contribuir Para isso Mas não de uma forma De caridade Sabe Não de uma forma De caridade Mas sim como Força presente Porque eles ainda Estão alimentando Essa história De comunidade carente Bá, bá, bá Bebê Nada de comunidade carente A comunidade Ela é forte Vamos cultivar a paz Abaixe o seu calibre E vê se erra Porque me recebeu Os meninos que rondeiam a favela Que moram na favela Eles têm uma capacidade De aprendizado enorme Só basta você dar para eles Eles pegam aquilo E já começam a executar Então assim Eles não fizeram aula de rima Simplesmente a gente Chegou com essa ideia do projeto Para eles dizer que a gente Queria fazer gravações de rap Que eles se rima Que eles estivessem E você vê que os meninos Eles pegam pelo pé Aquela coisa do querer Porque como é isso Como é que se faz E tal Como é que eu consigo Chegar a essa música É uma coisa que eu posso dizer Que foi aprendizado Completamente aprendizado para mim Quanto menos condições de trabalho Mais interesse Quanto menos equipamentos Quanto menos O interesse Ele é maior Eu acho que esse trabalho Essa base Que os meninos Que tem lá na favela É o que foi O que foi mais O que foi mais primordial Para obter o sucesso Das letras São letras políticas Direcionadas a melhorias Para a favela deles Sou do hip hop Não tenho medo de falar Sou do hip hop Não tenho por que esconder Mas você tem que entender Que o hip hop É saber E pra toda a população Tanto o meu verso Olha A gente acabou de Renovar a música A música estava Assim Meia old school Como falando a língua do break E a gente renovou a música Deixou Ó Nota 10 Aqui 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 E aqui Tem que ser Bem pensada E bem rimada Uma letra com a outra Poxa, a rima Não é só pensar E jogar no caderno Tem que pensar Ver se rimou Mesmo Ver se rimou de verdade Pra jogar na música Não é só pensar Ah, isso rima sim E não Tem que pensar Pra ver se dá certo mesmo Se tiver algum amigo Que saiba Já é música Alguma coisa Perguntar Pra ver se tá certo Porque Não é fácil Mas Graças a Deus Terminei E Se Deus quiser Agora eu vou gravar O hip hop é criticado No Brasil E eu protesto Que eu sou brasileiro E não desisto nunca Levanto minha cabeça E sigo a minha loção Entre mil e um milho Sofrindo a discriminação Mexendo com a música Vai comigo mesmo Como percussão O DJ É comigo mesmo Aprender essas coisas Porque a pessoa pode ficar Na comunidade Tem muitas coisas ruins E no DJ E na percussão Não tô vendo que é mais que tudo Para eu Aprender muita coisa Ter responsabilidade Chegar no horário Onde entra esse É só A gente de repente Pode botar um Tá ligado Tá ligado Entendeu É Fazer uma música Tem que Saber pra que é fazer a música Porque se fizer uma música Com Fazer Vou fazer uma base Com uma música Que você não sabe nem Que ritmo é Aí como a música Do Black é Aí bota logo a base E depois pode fazer Efeito em cima da base Pra ficar melhor a base E eu protesto Ordem e progresso O hip hop é criticado No pé Eu aprendo mais no brain No pé no chão Porque Na escola mesmo É embaçado E na escola não Que a pessoa tá escrevendo 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 O professor passa Mais de três vezes no quadro E a pessoa vai escrevendo E se a pessoa parar Pra descansar O professor passa direto E a pessoa fica lá atrás Oi a rua que me Me fortaleceu Nessa ideia De começar a ler De começar em busca Dos livros Através de músicas Que eu escutava De outras pessoas De palavras Que eu não entendia Como contundente Como Fluente Como É Tecnologia Palavras que eu não entendia Assim as pessoas falavam Que eu ia atrás De um dicionário Eu comecei a ler Comecei a me aprofundar No assunto Daí que esse entendimento Foi um surgimento Que veio Principalmente da rua Eu comecei a me educar Através No momento que eu comecei A prestar atenção Na filosofia mesmo Do hip hop Na filosofia Que era De você se Autovalorizar Certo De você Se dedicar Às pessoas Tá entendendo De você começar A buscar Outros horizontes De respeitar Outras culturas De respeitar Outros estilos Musical Estilo de dança Estilo de arte plástica Isso tudo É uma forma De educação Isso tudo É educativo Rap nacional Está chegando Revolucionando Comecei a assistir Rap nacional Rap nacional Eu não vou dizer Eu não vou dizer que eu sei Escrever rap Eu tento fazer O que eu aprendi O que eu aprendi Lendo sobre a cultura Ripe O que eu aprendi Eu tento passar A galera que não sabe Assim como o Brau Está passando coisa aqui Que a gente não sabe O Brau mesmo Me deu um toque De fazer embolada Improvisa O que sabe Tem que ensinar mesmo Para quem não sabe Quem quer aprender Aprende E a gente tem que ensinar mesmo O certo é ensinar A geração que eu iniciei Dando aula Formando Já está Já está dando aula Para outras pessoas Então é a busca da sopa É essa insistência É essa Essa coragem Que existe Esse círculo Que não adianta Vim me detetizar Se você mata um A outra vem no meu lugar Então é essa Continuidade Que Eu Possibilitei Dei possibilidades De outras pessoas Virem E dar continuidade A minha ideia É isso A busca da sopa É isso É você Criar um exército E aquele Uma pessoa Não está Não está no momento ali Mas tem outra Que vai E cobre ela E representa E assim está dando continuidade Está dando continuidade Esse processo Pedagógico Que Educa A cada dia A cada cotidiano Possibilita Ele prestar atenção Em outras coisas Ao Ítalo A começar a cantar rap Ele Ou outros O Jonas O Rodrigo Outros meninos A começar A ler Começar a ler Outras coisas Como eu Iniciei Então Isso possibilita Os meninos Também A começar a ler E ouvir Outras coisas Certo E começar a escrever Um rap A partir de um passo De break Que ele criou Entendeu Assim De fazer uma letra Em cima de um grafite Que ele viu De uma frase De um grafite Que ele prestou atenção E achou um título Um título Muito Importante Então tem que enriquecer A escrita Dos meninos A leitura É isso É que dá Condições Os meninos Chegarem de ser Agora Eu estou pronto Para responder Qualquer pergunta Para participar De qualquer seminário De qualquer palestra E assim eles fazem De forma espontânea Eles acabam a aula Do pé no chão Na comunidade Sem música Na grama No jardim De forma muito precária Eles se organizam Para trocarem Esse conhecimento Quem sabe Um movimento Passa para o outro De uma forma Muito humilde Tem aquelas Aparece com o break Ela toma aproveita E fala Aquela velha mistura Aí faz o break Frevo Capoeira E sai fazendo arte Que Para explicar Fica meio difícil Mas é muito lindo Na prática do break dance É aquilo que eles conseguem Capitar De outras danças Populares Que nós somos Muito ricos nisso Se tem uma das riquezas Importantes Na cidade de Recife No estado de Pernambuco É essa Digamos assim Essa amplitude De movimentos E danças Por exemplo Tem o coco Quantas vezes já Se presencia Passos de coco No break dance O frevo O frevo são A dança do frevo Tem mais de 50 passos Diferentes Eles incorporam isso A capoeira É muito próxima Então enfim O que é inovação Que eles trazem Como inovação Está dentro de uma cultura Que é secular É esse Aprendendo a entrar no ritmo Da embolada Aí ficou uma chance Para entrar no ritmo Do rec Tanto que se eu pegar Uma letra de rima Não posso dizer Qualquer uma Porque realmente É um pouco difícil Mas tem uma música Mesmo que a gente tem Que é a expressão Da embolada Se a gente quiser Cantar ela em base De rec A gente consegue Sim O método Eu trabalho Com a poesia popular Mais específico As modalidades Da cantoria de viola Da literatura de cordel E algumas coisas De embolada Que traz vários universos Você trabalha Política Você trabalha Língua portuguesa Você trabalha tudo A partir da Da rima Da cantoria de viola Da rima Da embolada Da rima Da literatura de cordel Você compõe Qualquer rap De qualquer forma Porque Tipo A cantoria de viola Mesmo Existem Quase 70 gêneros Ou seja Quase 70 Formas de rimar Diferentes De coro Mulher de mexer É muito Mexer Eu aprendi Fazer Na vida Para Comunicar Para Aprendi Toca Pinha Acho que você Vive de acordo Com a circunstância rítmica Que você absorve Então a parada do Ítalo É mais break Então quando ele dança Ele dança rápido Quando ele vai escrever Ele também escreve Coisa rápida Porque ele pensa Naquela batida De break Para rimar Ou então Ele pensa Numa batida De rap Não lenta Uma coisa Mais rápida Já Jonas É aquela coisa Do maracatu Então a quantidade De rítmica Que ele vive Já é uma Um contexto Rítmico Mais Apaziguado Aquela coisa Então você vive Naquela Eletricidade Mais elétrica Nas feiras No interior Do nordeste A carranca Era de um homem Correndo Com ele Todos Só viviam Morrendo E se fez Chefe de grupos Um cabra da peste Porque pra ser Cangaceiro Não tem O rap É embolado Acho que foi feito Um pro outro Ali mesmo É que se fosse Irmão Ou pai Filho De repente É quando você Tira as palavrinhas Da coca Que rime Na moralzinha E na hora Ali no juízo Bateu E papo Na batida Ali do pandeiro Raciocínio rápido Tem que ser um computador O máximo É que você pode Juntar eles dois Fazer uma fusão Que São um barato Do caramba São um barato Legal Que não tem como Você não achar Aquilo Aquilo feito Não tem como Você não achar Que aquilo Não combinou É uma nova cultura Que se cria Tem muita cultura Nem à toa Que quando vem pra cá Se admira Com a cultura da gente Que é o maracatu A ciranda O coco O frevo Foi logo Quando eu comecei Fazer aula de embolada Com o Zebral Mas tô vendo Que a massa Tá legal Assim Fala um pouco Mas é mais Uma cultura crítica No início da coletânea Ela vai estar Essa menina Vai estar falando isso Ela vai estar falando isso Ela vai estar falando isso Ela vai estar falando isso Aí vocês vão entrar Andando O povo Que é dono Da rua Olha O show é Faz um dia O Jonas é antes dele Porque no disco O Jonas é antes dele O show no disco O show vai ser aquela história Do viva Viva o ponto da beleza Faz isso agora Faz isso agora Acho que vai ser Acha atenção E tá louca Mas sem tirar muita onda Porque a família A moça não vai ficar Quem mora na favela Não é fácil Mora com voz Mora numa rua Deve estar ligado então Mora na favela Não é fácil Quem mora em Cetamaro Também deve estar ligado Agora todo mundo Mora na favela Não é fácil Quem mora numa rua Deve estar ligado então Mora na favela Não é fácil O que é de vocês É o seguinte Quando se fosse fazer Esse refrão Não precisa gritar não Porque presta atenção Imagina a voz de Jonas A voz de De dar até fã A tua Mas a dele Mas a dele Somada junto É muita gente Quem é B-Boy Vai ter esse tempo Que a Elen vai estar falando Então se você tiver Se tiver que trocar uma camisa Você desce e troca a camisa Mas aí o B-Boy corre E faz aquela parede Assim atrás dela Ou antes Depois que ela terminar Aí vocês correm Faz uma parede assim E aí vai entrando Um de um em um Agora O que é preciso obedecer É o tempo dessa música Pode ser mais que isso Pode ter que dar espaço Pra todo mundo entrar Vai lá Faz uma performance Já sai e entra outro Olha que bom O que é preciso obedecer Sou viva capoeirista, grafiteiro e MC Desculpa aí, amigo, se eu falei mal Eu sou MC, é o caso lá da beira do canal E digo mal Viva capoeirista, grafiteiro e MC Você tem que se soltar mais Outra coisa, se liga no início da tua música Tá fazendo som, se liga na entrada Mesmo que seja pra ficar duro, mas entra certo Depois que tu entrar, aí tu se salta Tem que parar Porque é a droga e o azul E tu vai ter que acabar O microfone eu não vim pra cá, nem pra cá Você tá com o microfone aqui Viva 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 o povo da beriferia Viva 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 o povo da beriferia Viva 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 o povo da beriferia Viva 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 o povo da Meri Ferida Sou do Hip Hop, não tenho medo de falar Sou do Hip Hop E aí, Jornaliz Chegar na hora lá na frente é arrebentar Tá muito nervoso com o soco que vai acontecer daqui a pouco Tá mal, tá mal Faz parte da vida, né não? E aí DJ, tá muito nervoso? Tô nervoso não Eliane, como é que tu tá? Tá muito nervosa, o coração tá quase pulando pra fora, tá pensando em alguém. Tá tudo gostoso. Como tu vai ser o primeiro? Como é que tá teu coração aí? Tá dozento? Mais ou menos nervoso, mãe. Mais ou menos? É assim mesmo, faz parte da vida. Deixa eu botar a mão no teu coração. Nervoso? Eu tô nervoso que nada, tu vai comer aqui pra chegar lá. Ah, doce. Eu? Tô beleza, tá ligado? Eu tô na calma, eu vou cantar a minha música, espero que vocês gostem. Tá ligado então? Eu espero que eu não erre lá na frente. Sou do hip hop, não tenho medo de falar. No caso do caralho, peraí, cadê aquele mano? Como é que ele vai? Tá sendo filmado, passando na TV. Eu vou pra casa, e aí, cadê você? O hip hop é criticado no Brasil e eu protesto. Ordem e progresso. O hip hop é criticado no Brasil e eu protesto que eu sou brasileiro. E não desisto nunca. Levanto minha cabeça e sigo a minha loção entre nós. Tô instigado, tô instigado, vou subir nesse palco e vou botar pra fora todo o meu sentimento, que eu sinto, minha raiva, de forma de protesto, vítima da sociedade. Tô meio nervoso, mas hoje eu vou tirar onda. E a gente vai pro Taquete hoje, que a nossa favela é realista. Tô capaz de ter um ataque do coração. Bom, cara, bom saber que o sonho da gurizada tá se realizando. É bom saber que a gente chegou na etapa final, que é a apresentação da coletária. Eu acho que o importante é que tá todo mundo aqui, todo mundo tá bem, todo mundo gravou. O disco tá aqui. Cadê o disco? Cadê o disco? Cadê o CD? Cadê o Tecfão? Cadê o disco tá aqui? Deixa eu sair. Isso aqui já apaga tudo. Não tem, assim, não posso te explicar a emoção porque essa coisa não se explica, se sente. O CD Ato Periférico vai ser lançado aqui dentro de instantes. Fique ligado porque o movimento hip-hop vai entrar em cena. E vai ter a galera aqui, jogo duro do movimento hip-hop. O pessoal tá pesada, do bom sentido. Os MCs Ocado, Ítalo, Chipan, Datafone, LN, Vilma, Aquiles, Comedinha, Jundani, Jonas, Rodrigo, DJ, Clécio. Aqui em cima com o DJ Big dentro de instantes. A galera tá aqui presente. Salve o movimento hip-hop. Salve o movimento hip-hop. na paz, no sossego, aqui em Chico MC, com personalidade, humildade, solidariedade, ai DJ, solta a base, vítima é cataciedade. Mas o mundo se passando, vizas também passam, carros, drogas, mentes, emparação, até que me ilude, era pra construir, meu presente é seu futuro, não merece pra mim, da vez a fé, mas o viciado é chaceiro, por vizinho sem dinheiro, mas outro prisioneiro não, me peço nisso, nega é só pra mim, mas o diabo que apreta e tenta que seja assim, resiste seu dever, cedade e dignidade, sempre recrutando fé, em dedo e humildade, morte, chacinas, no nosso novo em chamas, habitado nas ruas, vivendo ao mal na lama, crianças, mulheres, Atste, moro e dor, Sehr obrigado pela sopa, Ele decidiu em domo, res, mulites, pessoas jogando emmas, me confundam no titão, ninguém sabe quem é quem, morrem um, dois, três, ninguém sabe a razão, morrem 4,5,6, se não tem mal solução, morrem um, dois, três, ninguém sabe a razão, 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 O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. 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 Tem muita gente ruim Pare pra pensar que não é assim Sempre carregando isso dentro de si Faz reunião, amor e esperança Chega de violência, faz a sensibilidade Tem a humildade, só lidar é dado Eu sei que é uma pessoa da sua comunidade Faz reunião, amor e esperança Chega de violência, faz a sensibilidade Tem a humildade, só lidar é dado Eu sei que é uma pessoa da sua comunidade Viva! Viva! Viva o povo da periferia Viva! Viva! Viva o povo da periferia Viva! Viva! Viva o povo da periferia Viva, 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 viva! Viva o povo da periferia Viva, viva, viva! Viva o povo da periferia Terra do calor de muita seca e oração Terra de guerreiro que trabalha com coração Com a coragem, a humildade, a força e a raça Terra de guerreiro que só enfrenta desgraça o preconceito A falta de emprego, de respeito e a discriminação O racismo, a fome e a educação Sete palavras que são perseguida e caçada Pra ser extinta da nação E todo mundo tá na hora de erguer sua cabeça Foda-se aqueles que tiver contra nós e não se esqueça Que você tem o honra e o direito pra se orgulhar Não decepcione a raça nordestina Aí, Nordeste Aí, Nordeste Aí, Nordeste Não sou lampião e nem sou cangaceiro Meu microfone é uma na mão Porque eu sou justiceiro Meu escudo é um refrão Ataco no carreirão Então presta atenção, escuta, pensa e raciocina Retina, menina, ensina a doutrina Foi tapa, destapa, escapa do mapa e rapa É trampo, é campo, é grampo De estampo e tampo A sua fase que você falou com insulto Quando esse carrinho tinha lindo rolar ele me chamou de matuto Aqueles gostos de um cara que negou o amor É a amizade com a menina que tem Será porque ele descobriu que nasceu no interior também? Então vem que tem, não discrimina ninguém Porque a atitude aqui é tudo do bem Aí, Nordeste Aí, Nordeste Aí, Nordeste